Olha essa preta cantando gente, olha só A gente do meu sorriso ele já não existe mais Procure outra boca, o gosto da tua Grito segue o baile, pois a vida continua Sigo mentindo pra mim, sigo mentindo pra mim Faço a minha mala, dou uma viagem O comentário é foda, é luz de milanar Luzes, sexo, festas, notas Me sinto vazia, sem ela nada te importa Então volta aí, então volta aí, quero te ver Então volta aí, então volta aí, amo você Então volta aí, então volta aí, então volta aí